E aí Saudações a todos Saudações a todos, vamos então iniciar aqui mais uma live Um abraço aí, Malena Boa noite Helena Farate Um que está em japonês Nicolas Ferrari Boa noite Um abraço a todos Valdeires Vamos então Marcos Corrêa Vamos Andréia Um abraço a todos que estão chegando E vamos aguardar um pouquinho Só para chegar Salve Leandro Obrigado Leandro Rapaz, depois eu quero conversar com você Eu vou entrar em contato contigo Tá ok, professor Leandro? Tá bom? Um abraço a todos aí Um abraço ao pessoal da UFPEL Que está, né? Saudade de Pelotas E a pergunta é se vocês estão me ouvindo bem Tá? Se tem algum ruído Obrigado Marcos Vamos então Deixa eu só botar o Bom Eu espero O som acho que está bom, né? E aí Boa noite Giovanni Vamos aguardar Só mais uns momentos aí O público, né? Nossos amigos estão chegando Vamos só aguardar aí Só dar só mais o povo aí que está aí, né? O povo de Juiz de Fora Mamé Duarte Júlia Boa noite Malena Boa noite Jorge Da Unijorge Boa noite Ok Mamé Duarte Da Foz do Iguaçu Lá do Paraná Seja bem-vindo Pessoal da área de teatro, né? Da UFMA A área de federal, né? Do Maranhão Vamos aguardar aí o pessoal chegando Pra gente, né? Pessoal da universidade É a universidade católica, né? Só pra ler, né? Boa noite, pessoal Lá do Instituto Federal de Macaé, né? Fluminense Do IFE de Macaé Ok Um abraço a todos Pessoal da UERJ aí também É, vamos então A UERJ presente Boa noite O deputado Pedro Ok Vamos dar aí, né? Vamos dando aí início, né? A essa A essa, então A essa Desculpe A essa live aí, né? Sobre, na verdade Práticas mágico-amorosas No Egito Antigo Bom, qual a ideia, né? Por que a gente fala Mágico-amorosa? A gente tem que pensar Vamos dizer assim Que no Egito existia Uma situação interessante A questão do amor Ela tem uma Ela é forte no Egito Ao contrário de outros lugares Boa noite, pessoal Da filosofia da UERJ, Hugo Ao contrário de outros Espaços Em que você tem muito Contrato Vamos dizer assim Uma visão de contrato Entre as pessoas Nós vamos verificar Que no Egito Você tem Umas relações de amor mesmo Então os casamentos São por amor Pode até haver Casamento por contrato Mas esses Esses relacionamentos São por amor E algumas coisas Não são assim Tão Tão importantes Por exemplo Aparentemente Por algumas referências Que nós temos O fato de um casal Ter relações sexuais Antes do casamento Por exemplo Não era algo A virgindade Não era algo Tão Importante Em determinados segmentos Boa noite Felipe do Neia Boa noite ao Unirio Ok Então existia Existem essas Essas situações Bom Eu vou passar Eu vou seguir aqui A apresentação E depois então A parte da apresentação A gente vai Tratando Dessas questões Amorosas Nós podemos dividir Essas questões De modo A grosso modo Em dois momentos O amor no mundo divino E o amor No mundo natural Nas pessoas E essa relação Da magia Que tem tanto No mundo divino Quanto no mundo Natural Vê Bom Uma característica Do Egito É essa questão Da dualidade Egípcia Então Então um exemplo Se existe um nilo Na terra Existe um nilo Celestial Que é a Via Láctea Então é por isso Que a gente Os egípcios Representavam Seus deuses Em barcas Porque Eles não estão Nilo na terra Mas que nilo É esse celestial É a Via Láctea Que era muito Fácil De ver Naquela época Naquele bom tempo Então essa dualidade Há uma relação Dessa dualidade No Egito E há uma relação De macro E microcosmo Então a gente vê Isso nas mitologias Então nós temos Dois aspectos Vamos tratar Que é o amor No mundo divino E esse amor No mundo natural Tá bom Então no amor No mundo divino Na visão Desse amor No mundo divino Desculpe É O mito De Isis E Osíris Talvez seja Que tem Uma relação Importante Nesse aspecto Porque Já falamos Em outras lives Que o mito Na verdade Ele passa Uma verdade Ele passa Uma mensagem Que é a verdade Para aquela sociedade Nesse aspecto Aqui Nós temos A Isis E Osíris Nesse momento Nós estamos analisando Da forma De um casal De um amor Que existe Entre esses Dois deuses Vamos dizer assim A quem diga Que eles Em um período Muito longínquo Foram pessoas E os mitos Foram baseados Nesse casal Bom No caso Desse amor Quer dizer Você tem O casamento Entre Isis e Osíris Não foi um contrato Foi uma relação De amor E tanto é Que no mito Ela vai Em busca Do seu marido Faz de tudo Para tê-lo De novo Na verdade Para ter Relações sexuais Com ele Gerar um herdeiro Então é um mito De amor De perpetuação Da família Então a gente pode Tem essa linha Que a gente pode Pensar aí Na questão Dos mitos No caso Do amor No mundo divino Uma outra linha É dos mitos De criação O chamado mito Os mitos primordiais O mito primordial Então por exemplo O mito primordial De Heliópolis Nós temos Algumas variantes Uma dessas variantes A primeira Talvez a mais Tradicional É o que o deus Atum Que não é o deus Atum Ele na verdade Sai do oceano celestial Produz a primeira montanha A primeira terra Vamos dizer assim E na verdade Coloca Se põe em pé Nessa primeira terra E aí tem Algumas variantes A variante tradicional Diz que na verdade Ele cria Tef, Nut e Shu Quer dizer Um casal Que na verdade Casam Vamos dizer assim E produzem Um segundo casal Que por sua vez Que é o Geb A terra E Nut O céu Que por sua vez Produzem quatro Geram quatro Filhos Isis Osíris Sete E Néftes E aí E aí a criação Se faz Então esse é um aspecto Uma outra variante Esse mesmo Atum Tem relações Com a sua sombra Entre um aspecto Mais sexual E aí Gera Esse segundo casal Tem uma outra variante Que ainda diz Que o Atum Na verdade Cospe Sai da sua boca Esse primeiro casal Então O que eu quero mostrar Para vocês aqui É que há uma relação De amor Há uma relação De concepção E uma relação Que vai Para uma questão De um amor Mas de uma relação Sexual também Tá bom? Dependendo da variante Dos mitos Ok? Boa noite Pessoal que está chegando Estou vendo aqui Anude Rodrigo Cabreiro Professor Rodrigo Lá da Universidade Da Universidade de Buenos Aires Um abração Pessoal aí Da PUC De Minas Gerais Tá ok? E Amanda Saudações Amanda Amanda Elisete E o povo Que está chegando Agora Por aqui Tá bom? Bom Continuando então Então no mito de Isis e Osís A concepção de Horus É dada de uma forma Nós já conhecemos Muitos de vocês já conhecem Na verdade Uma vez Osíris Quartejado Ele é reconstituído Por Anubis Os ungüentos Pertence a Bastas A magia Pertence A Tote E ele volta A vida E tem relações Com a Com a Com a Com a Isis Que aí Aqui aparece como se fosse um pássaro A Isis Mais exalada E nessa relação Ele gera então O Seu filho Horus Que vai então Herdar aí o Egito E ele Dali ele tem uma segunda morte Vamos dizer assim E parte então Para governar o mundo inferior Mas Osíris aparece também Como na cena Que está aqui abaixo Ele aparece com Com o falo ereto E com o trigo Quer dizer O próprio trigo Que aparece Nas plantações É o falo de Osíris E não é incomum Encontrar por exemplo Nas tumbas O chamado Osíris verdejante Quer dizer É uma espécie De um vaso No formato Do Osíris Com o trigo Que foi plantado Então Esse falo que se ergue Da terra Não podemos esquecer Que Gebe No Egito É masculino Então a terra É masculina Ela tem esse aspecto Masculino Vamos dizer assim Nesse sentido Esse princípio Vamos dizer assim O princípio O princípio masculino Tá bom Bom Uma coisa que a gente Estou passando aqui Para vocês Que na verdade Nesse mesmo mito De Osíris Que acontece Que o falo de Osíris No mito Ele é Também Cortado E é jogado No rio E tudo precisa ser Reconstituído Tem que ser encontrado O falo Para que a Isis Possa engravidar E ter o seu filho Roros Esse peixe Que é o Oxirincos Vamos dizer assim É que vai representar E uma variação Dessa É que vai representar Que vai estar associada A essa questão Do falo de Osíris Tá bom Então aqui Temos duas cenas Né Desse Uma retirada Vejo Se vocês perceberem Ele tem realmente Um Um bico Sei lá Um bico Não sei nem como Dar o nome aquilo Mas é uma fela De um focinho Um bico Comprido Que essa É uma ligação Com o falo Tá bom Nesse aspecto Bom Na verdade Essa visão E aí nós vamos passar Então para uma outra visão Dessa questão Desse aspecto amoroso Que aparece em algumas tumbas Né Que é Exatamente a ideia Que eu coloquei para vocês Na tumba de Ramesé e Sexto Né Que é aí Esse atum Na verdade Né A partir do seu sêmen Ele está fazendo a criação Né Como se tivesse relações Com a sombra Né Alguns falam com a sombra Mas a partir do seu sêmen Ele gera E começa a gerar Né A sua Essa criação Uma vez Uma vez que atum Inicia isso Ele se recolhe Terminou a função dele Ok Então ele é parte Aí Para Aí os outros deuses Que vão continuar Né Os deuses que vão nascendo Né É que vão continuar Essa criação Então Também estou trazendo Um outro exemplo Da própria Deusa A deusa Ator Né Que também pode ser encontrada Em algumas tumbas Né Ela tendo a mão O falo Então o falo Ele tem um elemento De poder Da mesma forma que a vulva Tem um elemento de poder No Egito Né O falo também tem Né E a vulva Uma questão mais materna Né Mais protetora É Geradora Né No sentido Da Da linhagem E No caso do falo Uma ação mais Vamos dizer assim Também Protetora Mais Criadora No sentido De 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 Iniciar Grandes Situações Como por exemplo A criação Tá Diversas culturas No mundo antigo Né Sobretudo os gregos Por exemplo Vão utilizar Os romanos Vão utilizar o falo Aí como Um elemento Apotropaico De proteção Tá No Egito Isso aparece Mais que a vulva No caso Nesse aspecto Tá Mas tem essa relação Quando a gente falar Nesse amor divino Tá Então O que eu quero dizer Então que na verdade Quando você tem os aspectos Amorosos No mundo divino Né Os aspectos Da genitália Do sexo Eles aparecem também Eles não são Às vezes muito desenvolvidos Né Como em outras culturas Mas aparecem também Em determinadas situações Tá bom Desses deuses Assim O Amon Min Né Que é um deus Itifálico Né Que tem aí uma Ele na verdade É uma É uma expressão Vamos dizer assim Seator Por um lado É uma deusa Que tem a ver Com amor Com sexo Né Com a potência sexual E tem um aspecto feminino Né O netcher dela O princípio dela É esse aspecto Né A gente não tá trabalhando Com gênero aqui Tá ok É um aspecto Princípio feminino O O O O Amon Min Que aparece Né O deus Min Vamos dizer assim Tem um aspecto de Amon Ele aparece como um deus Essa mesma versão Mas masculina Mas nessa questão Nessa versão Dessa potencialidade Sexual masculina Né Então olha Se isso acontece No mundo divino É lógico Que por uma visão De macro E microcosme De referência Isso vai também Acontecer no mundo natural Né Ou Como alguns autores Colocam Na verdade Os egípcios Estão expressando Essa iconografia toda A partir da sua própria Percepção de mundo Né Então tem essas duas vertentes Uma vertente vai dizer Não O divino se manifesta Para os egípcios Né A outra Os egípcios Constroem Né A partir das suas necessidades Esse mundo divino Tá bom Então a deus Anut Por exemplo Né Ela É Como é que ela dá Início A deus Anut O Gebe Esse casal Eles dão início Né A criação Ou A criação Continuam dando nisso A criação Com relação a Isis Osíris Néftes E Né E sete Na verdade Eles Estão separados Se você percebe Estão separados Mas Em alguns papiros Nós vamos encontrá-los juntos Né Eles não querem se separar Eles estão em profundo ato sexual Aqui nessa cena Não aparece Mas em alguns papiros Aparece Quando eles se desconectam O falo de Gebe Gebe está Está ereto Vamos dizer assim Então demonstrando que Houve aí Um casamento Em profundo ato sexual Uma vez desconectados Vamos dizer assim Por meio do Chu Do Deus Chu Uma geração de deuses Nasce Que são os que estão mais próximos Da Terra É interessante notar Que no corpo da deusa Anut Nesse corpo da deusa Anut O sol nasce do seu ventre No leste Passa pelo seu corpo E retorna Ao oeste Pela boca da deusa Tá Ao local de descanso Então Anut no oeste Quer dizer A deusa Anut no oeste Era o local do descanso do ser Ao leste Ao leste Ela é o local do nascimento do ser E ao oeste É o local da proteção do ser É o descanso do ser Não é à toa que essas tumbas As tumbas Elas estão no oeste Vamos dizer assim Na margem oeste do Nilo Ok Tem essa característica E nessa cena O que acontece? Chu Que a atmosfera Entra no meio deles E a atmosfera O ar Vamos dizer assim Afasta-os E aí Nós temos aí Uma nova Esse momento Da criação Ok Estou mostrando com alguns elementos Alguns elementos Do mundo divino De como esse mundo divino Ele se manifesta Nas relações de amor Que são também Relações mágicas E que são também Que são práticas De amor E de sexo Então aqui nós temos aqui A deusa Ator De novo Que é uma Dentro dos aspectos amorosos No mundo divino É a deusa Ator O deus Bes Que eu não trouxe uma imagem aqui O deus Min Que tem essas características Aqui a deusa Ator Aqui à direita Está diante da Da rainha Nefertari Ok Então nós temos aqui O cartucho da rainha Nefertari Aqui na esposa real Grande A grande esposa real Essa esposa real Como uma Isis Ela aparece aqui Como uma Isis E diante dela Temos aqui O nome da deusa Ator Essa que está à frente De Tebas E é a senhora do céu Tá bom? Teria mais ou menos isso Que está escrito ali Nos heróglifos Bom Vamos passar então Para esse amor Nesse mundo Natural E Tratar um pouco Dessas questões Que aparecem Nesse mundo natural Vamos lá Bom Na verdade Nós temos Textos que nos ajudam nisso Então são textos relativos ao amor Foram encontrados Durante o Reino Novo Basicamente Não quer dizer que não tem antes Mas os textos aparecem Talvez haja uma produção maior Tenha havido uma produção maior Desses textos No No Reino Novo Quer dizer O período aí que compreende 1550 a.C. Até 1070 a.C. Esses textos Então os papiros Chamados papiros Chester Bitt Um Da vigésima dinastia Possuem o que? Poemas de amor Ok? O papiro Heros também Que tem poemas de amor Tá nessa manoa dinastia E o papiro de turim Que eu não acabei não trazendo aqui Mas o papiro de turim Que contém Na verdade É uma espécie De uma De um Não sei se encontram facilmente Colocando Na internet Papiro de turim Que na verdade Ele tem uma série Uma série de cenas de sexo Mas é uma história É Na verdade De modo geral Uma história Em que É uma história Vamos assim Erótica Humorística A ideia Ele teria essa noção De ser humorístico E erótico Ao mesmo tempo Então na verdade É a história De um jovem Que vai Pra cá Que vai Aonde Visitar As As moças da alegria As meninas da alegria Que são as prostitutas Então Ele passa Por uma série De situações E elas brincam Com ele Dizem que ele Olha ele não está aguentando Ele cai da cama Não estão Vamos dizer assim Riem dele Olha Viu Viu Mas que não aguenta A gente Então Ele tem Uma visão Vamos dizer assim Humorística Sexual Na verdade Tem um caráter Interessante Nesse Papiro Que uma série De elementos divinos Ligados a Ator E a Bassa Aparecem Nesse papiro Algumas posturas São posturas Que aparecem Tem posturas sexuais Essas posturas Estão Elas aparecem No sentido Parecida Com alguns momentos Da criação Eu na verdade Eu Também aproveito Para anunciar O curso Que é o curso Amor Sexo e magia No antigo Egito Eu vou deixar Aqui para vocês É um curso Que a gente está fazendo Junto com o pessoal Com um projeto Que emitimos No Brasil É um curso Que tem um custo Relativamente pequeno É 30 reais Eu vou deixar o link Para vocês E aí Nesse curso Eu trabalho mais Toda essa Econografia Do Papiro De Turim Até para não Sobrecarregar muito A live Com essas imagens Eu acabei não colocando Muitas Nesse sentido Mas Por exemplo Esse O livro Quem tiver acesso A esse livro Aqui Olha O livro A vida sexual No antigo Egito Da Lisa Mani Que é um livro Antigo já Se você conseguiu Você deve estar Conseguindo ver aí Deixa eu mudar aqui Sua tela um pouquinho Para poder mostrar Aqui né É um livro Que já está esgotado Mas se encontra Em sebo Não tem esse material É importante É um livro Um outro livro Um outro livro Também interessante Para trabalhar Essas questões Mágicas Essas questões Já no mundo Natural Trabalhar Essas questões Que tem a ver Com amor Com sexo Com sexo E tal É exatamente Esse outro aqui Olha Minha câmera Não é muito boa E aí A gente Na verdade A iluminação Fica mais Complicada Vou só tentar Subir um pouquinho Aqui Para vocês verem Que é esse livro Aqui Ok Que é o chamado Secret sexuality In ancient Egypt The erotic secrets Of the forbidden papyrus Então ele vai trabalhar Com determinados Vários papyrus Inclusive com papyrus De turim Ok Tá Bom Então Voltando aqui A Alguém está reclamando Da imagem Assim A resolução da minha câmera Ela é ruim Desse computador Entendeu A apresentação Acho que ela não fica Então A apresentação em si Ela não fica Mas Assim E aí Aproveitar aqui Para colocar o link Aqui do curso Tá Que já Já está Eu já liberei Hoje Hoje né E o curso Começa dia 26 Tá Que é o amor Sexo Magia A gente vai trabalhar Ampliar mais Esses aspectos Tá bom Pegou um paninho Aqui Dá uma limpadinha Para ver se ela Fica menos embaçada Ok Bom Continuando então Eu vou voltar aqui Vou pegar um paninho Aqui para dar uma limpeza Na tela Para ver se melhora Ok Deixa eu voltar aqui Bom Então na verdade Esses poemas Vamos passar Para o natural Então Essa questão do amor Ela é uma questão Intensa Nós vamos trabalhar Isso também No curso Essa questão De alguns poemas Amorosos Mas eu trouxe um Que eu acho Que é significativo Para a gente Fazer uma limpezinha Aqui rapidamente Vamos ver se melhora Um pouco Essa Ver se melhora Um pouco A imagem Em relação A imagem Na verdade Também pode ser A questão Da iluminação Tá Mas Tá bom Deixa eu voltar aqui Para ver a iluminação Deixa eu botar Numa posição Aqui Que eu consiga É mas aqui Na verdade Estou achando Que é mais A questão Da Melhor Bruno Esse computador Aqui é Meio velhinho Se eu for mexer Nesse negócio Agora Eu sei Eu acho que vai dar problema Tá ok Bom Vamos lá Continuando Então Então Na verdade Voltar aqui Para a tela De apresentação Para mim Tá Então O papiro Certibit Que é da Vigétima dinastia Ele é interessante Porque É uma outra coisa Uma outra coisa Que aparece Somente Na décima Oitava No reino novo Talvez Estivesse antes Mas a gente Só encontra O reino novo Que é um papiro Que é um papiro Vamos dizer assim Erótico E os papiros De amor Então Esse é interessante Para a gente fazer Uma análise Um pouco De como Essa questão Do amor Ela é Vamos dizer assim Acontecia Ou se não acontecia Como é que era o ideal Como é que era a coisa Era romanceada Ok Então ele vai dizer assim Meu irmão Talvez Como é uma letra pequena Talvez vocês não conseguem Enxergar muito bem Aí na tela Mas Meu irmão Que aí veja A palavra irmão No Egito Ela pode ser irmão mesmo Ou namorado Ou amante Tá Meu irmão Agita meu coração Com sua voz O tormento Apodera-se de mim Isso é a jovem Falando para ela mesmo Não é uma jovem Ele é vizinho Da casa de minha mãe Olha o detalhe Ele é vizinho Da casa de minha mãe O que mostra Que na verdade Quem controla a casa É a senhora da casa É a mãe É o homem E não posso Chegar até ele Minha mãe tem razão Ao dizer-me Para de olhá-lo Tá Mas meu coração Sofre Quando penso nele Sou tomada Pelo amor Que sinto por ele De fato ele é um tolo Mas sou como ele Ele não sabe O desejo Que tem de tomá-lo Nos braços Se não já teria Escrito a minha mãe Olha Se não já teria Escrito a minha mãe Tem que se falar Com a mãe Não com o pai Ó meu irmão O romance O romance A jovem Que sente amor Que espera Ele precisa tomar A decisão inicial Ele é um tolo Porque não faz isso Logo de cara Tem que se apresentar A mãe Tem que se apresentar A família E a família toda Vai contemplá-lo Então aqui na verdade É uma relação amorosa Não há um contrato Isso aqui não é um contrato De casamento Veja que na verdade A jovem está dizendo Que a família Irá aclamá-lo Em unísson Porque ela tem Esse amor por ele Então Isso mostra Um pouco da tônica Das relações amorosas Nesse aspecto Ok Tem outros papiros Tem outros poemas De outros papiros Que são mais picantes Venha Laça-me com seu laço E etc E tal Venha Eu estou com o meu vestido Rede Colocarei meu vestido Rede Para seduzi-lo Então tem alguns poemas Que são mais intensos Que tem Que passa por um campo Do amor Da sedução E do sexo Mas eu trouxe Esse aqui Por exemplo Para mostrar Essa relação amorosa Que a gente não pensar Claramente Que no Egito antigo Havia Como acontece Em outras sociedades Os casamentos Tivessem uma forte Ligação contratual Tá Lembrando que O casamento No Egito Não é regido Por uma questão Jurídica Não há documento E nem por uma questão Religiosa Não há uma cerimônia Formal É uma grande festa Pode ser feita Invocação aos deuses Mas o ato De casar É o ato De entrar em casa Então o jovem Produz a casa E entre em casa Com a sua esposa Durante a festa Por exemplo A gente não tem muito bem O caminho Dessa questão Existe uma cena Do Tancamon Em que Do Tancamon Se não me engano Aliás Acho que é Anxenamon Eles estão usando A mesma sandália Cada um Usa um pé Da sandália Isso podia ser Um exemplo Dos primórdios De uma cerimônia De casamento Quer dizer Que eu uso Mesmo as sandálias Cada um Usa um pé A gente tem que entender Que a sandália Ela É o símbolo Anki Que a gente diz Que é uma cruz Que não é uma cruz Ok Mas o símbolo Anki É a fivela Da sandália É o ato De vida Quer dizer Só se move Aquilo que tem Pés Então a sandália É essa Pode estar Essa A sandália Pode indicar A percepção De uma nova vida Ou você No momento do casamento Tá Mas isso não está claro ainda Os estudos Existem artigos Sobre isso Eu vou deixar uns links Depois sobre Com artigos Nessa linha Mas Na verdade A professora Thomas Malena Fez um trabalho Nesse aspecto Tem um artigo Que ela explica Essa Essa questão Que talvez Realmente Fosse ali Então O primeiro momento Do princípio De um Cerimonial De casamento Tá bom? Bom Uma outra questão Então com essas questões Quando a gente está falando Das questões amorosas E falei um pouco Da questão da sedução Que a gente vai explorar Isso mais no curso Também É Eu trouxe essa imagem De novo Na tumba de Nacte Que é A questão De uma festa Onde as dançarinas Estão seminuas A gente poderia pensar Ué Mas Isso não tem Um valor erótico Um valor Nesse aspecto A gente aprende Um pouco No Egito Que na verdade A erotização Ela se dá Por outros mecanismos Pela forma Como está vestida Ou Com roupas Translúcidas Não necessariamente Pelo nu A gente vai encontrar Mais imagens De nu feminino Do que nu masculino Ok? Mas Para dar Essa ideia Necessariamente Não são servas Podem Que estão Alguns Ah não O fato de estar nua Com isso é uma serva Pode ser Mas também Pode ser Uma profissional Uma dançarina Mesmo Como nós temos As jovens Que são musicistas Tá bom? Então essa é a ideia Trouxe essa imagem Para a gente Pensar um pouco Nesse aspecto Bom E na verdade O uso dos cosméticos No Egito Ele é Homens e mulheres Os homens Vão usar sim Os homens e as mulheres Vão se depilar Vão usar os cosméticos Os cremes hidratantes Vão usar os delineadores Os perfumes da época Vão cuidar da pele Das unhas Da roupa A roupa sempre muito clara Uma roupa clean Vamos dizer assim Roupas coloridas também Um cuidado muito grande Mas a gente vai ter Logicamente O feminino Com um cuidado muito maior Os adereços Da jovem Eles são Existe uma quantidade De adereços maior Não que os homens Não usem Braceletes Colares Anéis Mas Aparentemente As jovens Têm um número maior De adereços Entretanto Essas relações São muito próximas Ok? Então aqui um exemplo Que eu trouxe Uma possibilidade De uma jovem Se maquiando Para uma festa Na verdade Por que eu digo Que é uma festa? Pelo adereço Que ela está usando No cabelo Pela peruca Que ela está usando Muitas usavam perucas E pela vestimenta Que ela está usando Que é um linho Fino É um linho Com mais de uma peça Então as roupas Também Elas são mais de uma peça Quanto mais peça Mais pano Tem Vamos dizer assim Tem uma Como é que eu vou dizer Quanto mais peça É como se fosse mais rico Você está mais Ou melhor Você está mais Bem vestido Talvez Essa seria Essa a ideia Ok? E a qualidade do linho Também vai dar A noção De você estar mais bem vestido Para determinados eventos Os homens também Quanto mais drapeado O linho Mais dobradinho Mais com dobros Denota Que é um linho Trabalhado Então uma roupa mais cara Nesse aspecto Tá bom? Então eu comentei Para vocês Com essa questão Do vestido O vestido rede Esse aqui Não sei se vocês conseguem Ver muito bem Mas ele Eu já mostrei Isso na outra Na outra live Mas eu torno Que é uma expressão Importante da sensualidade Que aparece em alguns poemas Esse é um vestido Extremamente antigo Do período lá Se não me engano Da terceira Ou quarta dinastia E ele é todo Em miçanga Trabalhado É algo da trabalho Ele tem uma telinha Bem fininha Que não dá para ver aqui Mas a ideia É expor E não expor Completamente O corpo Ok? Então isso Ele aparece Em alguns poemas De amor Quando a mulher Quer fazer Quer promover Um ato de sedução Ela veste Esse tipo de roupa Ok? E E também as perucas Evidentemente Olha Esses vestidos Rede Mal comparando Vamos voltar Esses vestidos Rede Eles são muito Seriam Se a gente trouxesse Para a atualidade Seriam como se fossem Essas saídas de praia Essas roupas Veja A questão De você deixar O corpo Vamos dizer assim Essa coisa Do translúcido Coberto Não muito coberto É Seria a ideia Se alguém Quiser simular Um vestido Rede Na verdade Pode usar Uma saída De Essas Vestimentas Ou saídas De praia Ou mesmo Vestimentas A base De crochê Que era Já teve algum tempo A moda vai e volta Mas esse é um exemplo Da atualidade Que é Que é semelhante Ao que eu mostrei Para vocês agora Ok Obrigados a todos Com relação Às lá Que estão falando Aqui sobre Saudações Juan Saudações Pessoal Da UF As pessoas Que estão Álvaro 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 Bragança Eu também precisava Conversar com você Vou entrar em contato Contigo por e-mail Ok professor Ok E Ah Uma outra Detalhe Que é importante Uma outra forma De sedução Importante Era jovem Estar com uma vestimenta Como essa Que está Em Anifertari Com tecido E sair Do rio Ela entrar no rio E sair com essa roupa Colada no corpo Molhada Então Ou seja As suas partes íntimas O corpo Ele vai ficar delineado Com aquela roupa molhada Translúcido Essas também São formas de sedução E a gente vai encontrar Seduções Formas de sedução Em lugares que a gente Não A gente não pensaria Atentem para essa imagem Da rainha Nefertari Sentada Jogando o cinete Na tumba da rainha Essa rainha está jogando Sozinha Porque o cinete Nesse aspecto aqui Ele é um oráculo Então Aquela coisa Você faz uma pergunta Ao jogo Você joga Aparentemente Se você ganha Ou faz movimento Na peça Em que você ganha Vamos dizer assim Que aquilo que você perguntou Tende para você Se você perde Ou tem Uma coisa de equilíbrio No jogo No cinete Não tende para você Ou ainda não está definido A gente não sabe exatamente Como esse oráculo funciona Estou tentando preparar um curso Preparar um texto Justamente Para compreender Esse oráculo Que é o cinete O cinete é um jogo Muito comum no Egito Uma espécie de um xadrez Mas que também Era uma forma oracular De você fazer contato Com as divindades É como se a divindade Estivesse sentada Do outro lado Jogando com você Mas vamos voltar aqui A rainha Se a gente perceber A rainha Ela está usando um hobby Que ele é amarrado Aqui em cima Mais próximo do seio Mas se a gente olhar Para baixo O hobby está aberto E ela não está usando nada Ela está nua Então Essa vestimenta Era uma vestimenta Que as pessoas Veja que ela é drapeada Essa vestimenta aqui Está vendo Essas marquinhas São marcas Do drapeado Então um linho De alta qualidade Só que na verdade É uma peça Aparentemente Uma ou duas peças Mas que fica aberto Vamos dizer assim Do tórax Para baixo Então se ela estivesse Andando no templo Ou se ela estivesse Ela estaria desnuda Praticamente Porque não está fechado Nessa situação É uma forma De uma vestimenta sensual Isso é na tumba dela Então há de se entender Por que essa vestimenta É uma vestimenta Vamos dizer assim De festa Sensual E ela está jogando Cinete com alguém Que a gente não sabe Quem é Aparentemente Aparentemente Pode até ser Osíris Porque o nome Está aqui Osíris Ela como amada Amada E grande E tal Diante de Osíris Então O divino O grande divino Deus Vamos dizer assim Então Osíris Está presente aqui Pode até ser Que ela esteja Jogando Diante de Osíris Que é na verdade O senhor Do mundo inferior Ou ela possa Por exemplo Estar jogando com ele E na verdade Está fazendo um papel Da Isis Que é ou não Pode ser Mas só a gente não tem Essa É preciso analisar Mas é desde Eu estou colocando Na questão Desses elementos De sensualidade Que aparecem na tumba Isso aqui é uma questão Que ela já está Vamos dizer assim Falecida Nesse aspecto Ok Mas existem outras formas De amar Então As formas Homoafetivas No Egito Elas são pouco Encontradas Mas no período Ptolomaico Mas no período Egípcio Elas são pouco Verificadas No contexto Vamos dizer assim Dos segmentos sociais Aparece pouco Entretanto A tumba Chamada A tumba dos dois amigos A tumba De Niyak Niyak Kinnun E Kinnun Hotep Na verdade Os dois São ligados Ao Deus Kinnun Quer dizer Um que é a vida De Kinnun E o outro Kinnun Está em graça Kinnun É abençoado Seria o nome deles É uma tumba Da quinta dinastia Lá em Saqqara São pessoas Comuns Comuns Eu digo assim São pessoas de posse E na verdade Essa tumba E outras Mas essa Sobretudo A tumba dos dois irmãos Ela denota A possibilidade Das relações Homoafetivas Bom Ah professor Quer dizer que Bom Não entendi Há ou não há Com certeza As relações Homoafetivas existiam O registro Dessas relações É que são muito Pequenos Eles não aparecem Claramente Existe um poema Um conto Na verdade Uma narrativa Que eu vi há muito tempo Infelizmente Eu não consigo mais Encontrar esse conto Que falava Do faraó Que saia à noite Para encontrar Com um general Na casa dele E eles passavam A noite Em amor Existe por exemplo Agora É o mito É a contenda De Roros e Sete A contenda De Roros e Sete É interessante Nesse aspecto Porque ela mostra Em um dado momento É A intenção Em um dado momento Sete convida Roros Para que ele Vá para a casa Do Sete Sete já é um É o tio É o que matou Os íris O Sete já está Com seus 40 anos O Roros tem seus 19, 20 anos Talvez 18, 19, 20 anos Ele convida O Roros Para a sua casa Eles dormem juntos E o Sete Tenta penetrá-lo E ele não deixa Ele engana o Sete Conta para a sua mãe A Isis E a Isis Então Armus trata a gema Contra o Sete Ele na verdade Ela corta a mão Do Roros Joga no rio E Pede ao seu filho Roros Que ele dê O seu sêmen E leva O sêmen De Roros Para o pomar Vamos dizer assim Onde as hortaliças E tal Das frutas De Sete E pergunta lá O que Sete gosta de comer Ah, ele adora alface Então joga o sêmen Em cima da alface Está havendo um processo Nesse momento Que se Roros Quem deve Quem deve ser o rei do Egito Sete ou Roros Os íris está morto Bom Então no dia seguinte Quando acontece o julgamento Volta o julgamento O Sete então Diz que na verdade Roros Não pode ser o rei Porque ele tem o seu sêmen Então É chamado Tote Para Convocar os sêmen Para saber Se os Roros Têm o sêmen de Sete Ou não E aí o que acontece Que quando ele invoca O sêmen de Sete O sêmen vem do rio E quando ele invoca O sêmen de Roros O Sete vomita Então na verdade Quem tinha o sêmen Era o Sete O tratado de Gêmar Que é Isis Veja que a deusa Isis Ela aparece então Outra qualidade Ela é a mãe Ela é a maga Ela é a estuta Bom O que que esse mito O que que dá contenda De Roros O Sete Ele está dizendo Ele está dizendo Que não pode haver Relações homoafetivas Não Ele está dizendo Que nessas situações De liderança De rei E tal Um homem Não pode estar submisso Ao outro Porque a gente tem Referência de outras Relações homoafetivas Como essa que a gente Está vendo aqui Isso era passível De pena Isso não é muito claro Algumas situações Parece que sim Mas isso não está Muito claro No Egito faraone Mesmo Quando as relações Entre mulheres Por exemplo Isso não está Então essas relações Homoafetivas A gente vai encontrar Poucas Dessas poucas A maioria Tem relação com homens Elas estão presentes No Egito sim Mas elas são Há uma interdição Delas Quando você está Quando na verdade Nós temos Isso na esfera Do poder É como na verdade A ideia De que O homem não pode Submeter O outro A um outro homem E as instruções De sabedoria De Não de Pitarotep Mas de outros Faz esse comentário Eu não deitei Com outro homem Etc Etc Que são instruções De sabedoria Que não deve ser feito Mas em que sentido Não deve ser feito Então esses são os aspectos Que eu queria trazer aqui Então nós falamos Do mundo divino O mundo natural A questão do amor Que é muito claro No Egito A possibilidade De estudo Dessas relações Homoafetivas No Egito Que elas não são Assim tão Vamos dizer assim Alguns podem dizer Que não há uma perseguição Nesse aspecto Até porque existem Deuses que são Andrógenos De ocaso Por exemplo Rápido Dezunir Nesse sentido Bom Deixa eu voltar aqui Então para Para a tela Bom Então nesse sentido Eu gostaria De A nossa ideia A minha ideia Nessa Nessa live Foi mostrar Alguns aspectos Dessa visão Amorosa E tal Bom E aspectos Mágicos Sim Então Dentro desses aspectos Mágicos Ok Nós vamos ter Sim uma série De 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 Encantamentos Invocar Deusa de ouro Das mulheres As sete Atores Que Tragam a mim A mulher Do meu amor Vamos dizer assim Ou então Traga para mim O homem Que é o meu amor Então isso Nós vamos encontrar Com bastante frequência A maioria das práticas Mágicas Egípcias São Voltadas Para as questões Amorosas Seja numa questão Amorosa Por exemplo Se eu sou rejeitado Por um Se um egípcio É rejeitado Por uma mulher De alguma forma Ele vai fazer Uma prática Amorosa Usando De magia De espetar Coisa Dessa coisa Usar Os Chamados Os Astes Metálicas Como se fosse Um voodoo Para causar Mal Isso a gente Vai encontrar Dentro dessas Práticas Mágicas Mas de um modo Geral Essas práticas Mágicas Essas invocações Feitas para atos É justamente Para trazer O amor Pleno Que eu preciso E não Na verdade Fazer com que Aquela pessoa Me ame Esse é o primeiro passo Mas existem As práticas Mágicas Que vão Fazer o chamado De encontrar Não Quero que aquela Pessoa Venha até mim E aí Essas magias Nós vamos encontrar Onde? Em textos egípcios E os chamados Papiros Mágicos Gregos Que na verdade São papiros egípcios E gregos Que estão aí Até o século VII Da era Foi feita uma compilação Eles foram encontrados Na região do Fayum Foram compilados Eu vou deixar isso Lá na Uma lista de livros Uma referência Bibliográfica Para vocês Ok Mas existem Esses papiros Que na verdade Eles vão fazer Tem uma série De práticas mágicas Que são agressivas No sentido De você Olha Separa Do seu marido E vai ficar comigo Então tem essas práticas mágicas Por outro Tem outras práticas mágicas Que elas são amorosas Que a gente encontra No chamado Nos ostracas De Dere Almedina Que é uma cidade De trabalhadores Dere Almedina Que é da 19ª dinastia Que são assim Na verdade Tem a ostraca Que diz assim Olha Fulana Está perdendo cabelo O fulano Não está mais namorando A fulana Ah Isso é magia De ciclana Entendeu Isso é uma prática mágica Do outro A mandarina pergunta São mais ou menos Como simpatias de hoje Não são simpatias Veja Dentro da academia Magia e simpatia Não tem muita diferença não Tá ok Se você faz toda uma prática Simpática Mágica É a mesma coisa Tá bom Então você faz Então a Ator É a grande protagonista Das práticas amorosas A mirra É fundamental Nas práticas Tem que ter presente A deusa Ator E mirra Então tem alguns Alguns Práticas mágicas Que dizem Use um escaravelho Do solar Use o óleo cremoso De mirra E misture Com ervilhas E faça Na verdade Faça a invocação Com essas palavras Assim, assim, assim E isso é um óleo Que você produz E que esse óleo Se eu tocar A jovem Com este óleo Ela irá me amar Percebe? Essa é uma É uma São práticas mágicas A gente vai trabalhar Isso mais no curso Os diversos encantamentos Como é que você tem Uma série de encantamentos Que vão variar Da vigésima dinastia De mil antes de Cristo Até setecentos Da era cristã Tá bom? Então essa era A minha ideia De fazer Esse Nós estamos com quase uma hora De tratar Tratar aí Dessas práticas mágico-amorosas Onde você tem lá O mundo divino O mundo natural Que é o mundo dos homens O mundo das mulheres O mundo da humanidade E na verdade As diversas formas De amar De sedução Ok? E Menos racional Vamos dizer assim Não há contrato É uma coisa emocional Bom O Rodrigo Soares Pergunta aqui Por que ela corta A mão de roda? É uma dúvida Não sabemos Ok? Eu também não sei te dizer Tá? Aqueles que quiserem fazer perguntas Podem aproveitar E aí A Patrícia está dizendo Eu faço estudo de uíca E falo muito Sobre a invocação Das deuses Inclusive sobre os encantamentos Então Ao uíca Tem O pessoal ligado ao uíca Ele vai trabalhar Com mais de um panteão Eles podem trabalhar Com panteão Celta Grego Egípcio Já dei muitas aulas Sobre deuses E deusas Do Egito Antigo Para grupos de uíca Para que eles façam Essa prática De cultuar divindade E usar o Netier O princípio Daquela divindade Ok? Obrigado É possível você Apurar o quanto Essas práticas funcionavam? A Márcia Braga Está perguntando É possível você apurar O quanto Essas práticas mágicas Funcionavam? Veja Eu estava fazendo ontem Um podcast E me fizeram Essa pergunta Os egípcios Não eram idiotas Então Vamos pensar Da seguinte forma Será que eles vão Ficar fazendo Uma série De práticas Mágicas Sem dar certo Vamos abrir Nossa mente Aqui Até como pesquisadores Como devotos Somos holísticos Esotéricos Espiritualistas Professores Quer dizer Na verdade Essa recorrência Dessas práticas Será que eles Se não desse certo De nenhuma forma Isso Não seria abandonado? Eles não Eles não são primitivos Eles são bastante Estruturados Nesse aspecto Eu acho que não Então A arqueologia A história A gente não tem como Analisar isso claramente Mas Desse ponto de vista Eu acho que não Eu acho que na verdade Funcionava Porque senão Teria Essa manutenção Constante Dessas práticas Ok Deixa eu ver aqui Mais algumas perguntas Eu estou passando aqui Rodrigo Soares Pergunta Professor Tote seria o Deus Mais aconselhável Para conseguir um novo emprego? Como fazer um testemunho Para conseguir um emprego novo? É meu amigo Saiu Sem a pergunta Olha Na verdade O Tote é um Deus O princípio de Tote Ele é do conhecimento Ele é da magia Mas do conhecimento Se você for fazer um concurso público Esse é o NetShare Usando as práticas quemetistas Se a gente pensar no mundo quemético O Tote seria isso Porque o conhecimento Você precisa de conhecimento Para fazer uma prova Para você conseguir um emprego Como é que a gente pensaria? Qualquer Deus Você pode fazer invocação a qualquer Deus Para isso Mas, por exemplo O Deus Anubis Que aparece como se fosse um Deus mortuário E o Deus Anubis Na sua forma Anubis Ampuat Ele é o abridor dos caminhos Então é ele que vai na verdade O NetShare O princípio dele É daquele que abre os caminhos E afasta tudo aquilo Que não é bom para você Então Se é uma questão de emprego Que você precisa Vamos dizer assim Baseado na visão quemética Vamos dizer assim Do uso das práticas religiosas recentes Tomando por base a egiptologia Ele seria a divindade principal Para abrir esses caminhos E levar você à frente Mas poderia também ser, por exemplo O Deus Ra Por quê? Para que ilumine Além do Deus Anubis O Ra Esse sol Esse raio de sol Que ilumina Que traz vida Que traz conhecimento Também Ele que ilumina Todas as possibilidades E aí parte de você O livre-arbítrio Para tal Então Ele também Os quimetistas Vamos dizer assim Vão trabalhar com essas divindades Sobretudo na questão De emprego Então o Tote Para as provas O Anubis Para você escolher O melhor caminho E o Ra Para que ilumine você E todas essas questões Se a gente fosse, por exemplo Pensar assim Ah, mas eu sou uma pessoa Muito tensa Muito nervosa Não sei o que Como é que Então tem que ser uma divindade Que acalme É a Bastet É a gatinha Aquela que protege É a Isis Que protege É a mãe que protege No momento Que segura no colo Tá ok, Rodrigo? Seria mais ou menos Por aí Se a gente fosse usar Esses princípios Do estudo da egiptologia Conectadas aí Com a visão da religião Que é o Kemetismo Tá ok? Deixa eu mais alguma pergunta Que a gente possa Deixa eu ver Estou procurando aqui O Egito tem mesmo Histórias mágicas? O Jandir pergunta O Egito tem É uma afirmação, né? O Egito tem mesmo Histórias mágicas? Sim, tem Tem bastante Tem uma literatura mágica Tem uma literatura bem interessante Muita coisa se perdeu Mas nós temos aí Bastante ainda Material que chegou até nós E aí O melhor livro Para vocês Para todos nós Aqui Que é a Bíblia do Egiptólogo Ou mesmo daquele Que é quemetista Se é espiritualista Esotérico Místico É o livro O livro do Emmanuel Araújo Qual o nome? Esqueci o nome do livro Escritos para a Eternidade Do Emmanuel O Escritos para a Eternidade Do Emmanuel Araújo Para quem gosta Dos textos egípcios É fundamental Da UNB Você ainda consegue comprar Pela internet E os papiros mágicos Que tem Tem versão em inglês Tem versão em espanhol E acho que já tem versão Disponível na internet Ok Para conhecer as práticas mágicas Tá bom? Mas deixa eu ter mais alguma pergunta Aí Mais alguma pergunta Atenção Deixa eu ver aqui Pedro Henrique Eu ainda O Diego O uso de amuletos A potopáico Era comum Nas práticas mágicas Amorógicas Sim O Diego Ferreira Rosa está perguntando Os amuletos Na verdade Os amuletos Tem a questão da proteção Mas por exemplo O amuleto Que tem ligação Por exemplo O amuleto Que tem o cistro É um amuleto Ligado a Ator Então tem essa potência Da questão mágica Um amuleto também O amuleto que usa o colar O colar de Ator Ou a própria deusa Ator Esses são os principais Para questões aí Mágicos amorosos O uso do falo Da vulva Aparece também Mas em menor quantidade Tá ok Diego O Hugo Costa Pergunta Professor Neste caso O relacionamento No antigo Egito Era monogâmico Enquanto o casamento Entre irmãos Enquanto o casamento Entre irmãos É comprovado Veja não O casamento Na sociedade egípcia É monogâmico O casamento Entre irmãos Não é comum Isso você vai encontrar Na realeza A questão do incesto Casamento entre irmãos Na realeza E não é muito comum Também Mesmo assim Entretanto Você vai encontrar Sim Aí no período Pitolomaico Você vai encontrar Isso mesmo O Pitolomeu Casando com a Cleópatra Eles são irmãos Que é alguma coisa Que eu digo Que não é helenismo Porque na verdade É uma É uma Adoção da cultura Uma egipcianização Não é uma helenização Porque esses dois Membros de uma cultura Grega Eles se casam Para simular Osíris e Ísita Ok? Isso não acontece Isso não acontece Mesmo no período Faraão Isso não acontece Pode até acontecer Às vezes pode acontecer Com meu irmão Mas não é muito comum Agora na sociedade A sociedade é monogâmica O Álvaro Deixa eu ter mais um Perguntinha aqui Rodrigo Soares Rodrigo Soares Bom, Álvaro Os encantamentos De amor De saúde O Álvaro Professor Álvaro Fernando Bragança Pergunta Professor lá Da FRJ Toda sorte, amigo Os encantamentos De amor De saúde E conjuração No Antigo Egito Podem ser encontrados Com facilidade? Sim Podem ser encontrados Com facilidade E aí nós temos O chamado Tem o Papiro Leiden Ele escreve Leiden L-E-N-D-E-N Eu vou colocar Quando termino a live Normalmente eu deixo Eu peço que vocês retornem Que eu boto na descrição Uma referência ao bibliográfico E eu vou E eu coloco até isso lá Estou para o professor Álvaro Que é o Papiro Chamado Papiro Demóctico Papiro mágico Tem esses papiros gregos Que são magias egípcios E mais Com relação ao gringo Então é um conjunto Não é muita coisa Quer dizer Não é muita coisa em termos Mas São talvez aí 100, 150 encantamentos Dá para se encontrar sim Ok? Eles encontram com facilidade Tá bom? Os gatos tinham Ligação mágica Certo? Veja A questão não é que o gato Tinha uma ligação mágica Ele na verdade Ele representava Talvez Patrícia A Patrícia Sobreira Pergunta Os gatos tinham ligação mágica Certo? Eles na verdade Representavam Uma das divindades Que é a Báster Que é a deusa dos ungüentos É o poder suavizante do sol É aquela que Ela na verdade Ela é invocada Para que você tenha Uma família saudável Você tenha Gestação tranquila Que você possa ter filhos Sem problemas de gravidez Os animais Tem que entender Que eles na verdade Eles representam Os princípios Que esses deuses Possuem Então eles não eram Cultuados Na verdade Ele era a representação De um princípio divino Então a gata Vai representar Essa coisa Como a leoa Vai representar Essa que é médio Porque já é o outro lado A leoa Enfurecida É o poder destrutivo Do sol Combate os inimigos Combate a doença Então é uma leoa Esses são os exemplos Agora esses deuses Esses animais são cultuados? Não, eles vão ser cultuados Tardiamente A religião Ela é muito A prática religiosa Aponta como representação Os egípcios Não podiam ver Os seus deuses Ou os princípios Dos seus deuses Então associavam eles A elementos da natureza Por isso que é importante Quem estuda o mundo antigo Sobretudo o Egito Precisa ver Animal Planet Precisa lá estudar O hipopótamo Por que a deusa hipopótamo A Toeris É a protetora da gravidez? Porque ela é uma fera Devastadora Quando ela tem a sua cria Ela é capaz de atravessar Uma margem a outra E derrubar um barco Atacar Entendeu? Então é preciso estudar Então ela representa Esses princípios O PC Muzitec Me chamo Natan Poderia repetir o nome Dos livros? Ah sim Então veja Esse livro que eu falei Agora é Escritos para a Eternidade Para quem está Começando Excelente Escrito para a Eternidade É o Manuel Araújo Eu vou deixar na descrição Eu vou deixar na descrição Essa relação de textos Com relação aos papiros Mágicos Desencantamentos E alguns livros Alguns textos Que tem sobre sexualidade No Egito Antigo E esse que eu mostrei para vocês Que seria uma bíblia Para a gente Porque é um texto muito bom O Manuel Araújo Faleceu antes de publicar O livro Estava no Prelo Esse professor da Universidade De Brasília Tá bom? Alguém perguntou sobre Henrique? Está mais para cima? Está porque tem aqui Tem alguns livros Para indicar sobre encantamento Então vou passar Tem aqui a Bruna Lima Professor em relação Às divindades Às divinas adoradoras de Amon E sua representação Como mão do Deus Também se encaixa Nessa prática De mágico amorosa Encaixa nessa prática Mágico amorosa Veja, na verdade Essas são sacerdotisas Elas estão Essas adoradoras de Amon Elas são sacerdotisas E trabalham Com esse princípio Que é o Deus Amon É mágico amorosa Mas ela, na verdade Elas não estão casadas Muito claramente Com a Amon Algumas situações sim É como se elas estivessem casadas Tá? Aí seria um aspecto Vamos dizer assim Do humano Casando com o divino Tá? Mas de um modo geral A forma como a gente está colocando No mágico amoroso No sentido de a gente Fazer os encantamentos Aí eu acho que não é muito bem O tom não Tá ok, Bruna? Guilherme Galves Gente, eu vou voltar aqui Algumas perguntas, tá? Qual o livro de professores Dica para quem está começando A estudar a cultura egípcia? Eu li A história do Egito Antigo Do Nicolas Grimal Tá? Então Esse livro tem em PDF Tá? Você bota assim Tá em espanhol Tá ok A história do Antigo Egito Né? Nicolas Grimal G-R-I-M-A-L Tá bom? Eu vou colocar também Na descrição O filme que eu deixei passar Guilherme pergunta Guilherme Galves pergunta Professor É possível usar o cabalion Na M-T-Megisto Como fonte Para realizar uma pesquisa histórica? Então O cabalion Ele já é no momento Né? Veja só O que acontece Você tem um momento Do mundo pitolomaico Né? Que já faz Uma conexão Das práticas egípcias Com o mundo grego E aí você passa Um pouco depois disso Né? Sob tutela de Roma Outras práticas Vão ser produzidas Aí Então Você vai ter uma literatura Que na M-T-Megisto Que o cabalion É complexo Né? Para você fazer Porque a linguagem Já mudou muito Em relação à linguagem egípcia Mas você pode usar Mas assim Eu sinceramente Não saberia te dizer Assim Já tem muito tempo Que eu ligo o cabalion Tá? Fazer uma leitura Do livro Para apontar Em que momento Onde está a conexão Nas conexões Com o Egito Romano Pitolomaico Ou faraônico Tá? Mas é uma possibilidade Sim Porque As magias egípcias Do século VII Da era cristã Elas apontam sim E tem elementos ali Que apontam Para o Egito faraônico Tá? A Bruxa Dana Pergunta As práticas mágicas Eram realizadas também Nos templos Pelas sacerdotisas? Veja Todas as práticas mágicas Eram feitas Pelos sacerdotes E sacerdotisas As pessoas comuns Também tinham condições De fazer isso Logicamente Que assim Algumas Nós chamaríamos Hoje de simpatia Né? Mas na verdade São práticas mágicas São magias Algumas magias Eram possíveis Das pessoas fazerem em casa Sem precisar De um mago De um sacerdote Uma sacerdotisa É lógico Que os sacerdotes As sacerdotisas Elas vão estudar Isso melhor Vão compreender Como ativar Os princípios Os netieros Os atributos Das divindades E usar isso Né? Isso na forma De encantamento E de grande poder Tá bom? Deixa eu Perdi aqui Alguma pergunta Aqui a gente Não? Eu acho que eu já Respondi todas As perguntas Não sei, né? Deixa eu ver aqui Bom Eu gostaria de dizer Para vocês Que Assim Com relação ao cabalhão Hermes Tris de Megistro Na verdade O Hermes Tris de Megistro A gente não sabe Até se Se é um título Ou se é alguém Porque esse Hermes Tris de Veres Grande Na verdade Ele está associado A Tote Pelo lado egípcio Hermes Pelo lado Grego O egípcio Não trabalha Com trindade Nesse aspecto Ele sempre Quando faz Uma magia Ele repete Duas vezes Se você repetir Mais de duas vezes Não é uma magia De origem egípcia É de uma magia Origem grega Romana Ocidental Mas não é egípcia Então na verdade A Tapa de Emerald Cabalhão Essas coisas Precisam ser estudadas Porque eles na verdade Tiveram muito Agregou-se muitas informações Além da informação Do Egito Faraônico Pitoromaico Tá bom? Bom Então Acho que Nós podemos Encerrar essa live E eu gostaria De agradecer A vocês todos Por mais essa live Quem tiver interesse No curso É só acessar O link que está ali No evento 3 Amor, Sexo e Magia Onde nós vamos trabalhar As informações Que nós passamos aqui Nós vamos ampliar E vamos trabalhar Com algumas práticas Que ainda são utilizadas Na modernidade Ok? Como por exemplo O culto ao deus Antínus Nós vamos trabalhar Um pouco isso Que na verdade Existem sacerdotes Deus Antínus Se não me engano Tem uma representação No Brasil Dos sacerdotes De Antínus Que é considerado Um deus Um afetivo Que é uma construção No mundo Egipto-romano E até hoje Nós temos sacerdotes Trabalhando nessa linha Ok? Então Quem tiver interesse Tem todas as informações Lá no curso No link Que eu coloquei Para vocês O curso é um curso De 30 reais São 3 horas São 20 Ou desculpa São 3 dias Ok? Dia 26 do 11 Dia 1º do 11 Dia 3 do 11 Ou 3 26 do 11 1º de dezembro 3 de dezembro Começando 8 e meia Vai até 20 22 e 30 Por aí Ok? E Quem tiver interesse Olha o curso Dá uma olhada Ver se interessa Para as suas pesquisas É um curso Que não é patrocinado Pela UF É um curso Que está sendo Promovido Pelo projeto Quermetismo Brasil E por mim Individualmente Ok? Um abraço a todos Ah sim Professor Rodrigo Rodrigo Soares Ah professor Vou fazer um curso Sobre o Anubis No Quermetismo Brasil Você recomenda? Sim Quem vai Quem vai fazer É um workshop Do Pablo O Pablo Ele conhece bastante Da Egiptologia E é um profundo conhecedor Do Quermetismo Dentro dessa linha O projeto Quermetismo Brasil Até eu participo Do projeto Ele toma por base O estudo do quermetismo A partir da Egiptologia Então isso é interessante Porque Todas as informações Todas as práticas A base É o estudo da Egiptologia Não tem muita aquela viagem Vamos dizer assim Tem ressignificações Porque a gente não consegue fazer Como era 100% como antigamente Mas a base São os estudos Da academia Da ciência O quermetismo É uma religião Que tem por base A ciência da Egiptologia Da mesma forma Que o reconstrucionismo grego Quer dizer Atualizar As práticas gregas Hoje Aos deuses Que acontecem na Grécia Acontece no Rio de Janeiro Também Chamados Reconstrucionismo Helênico Eles são A base Qual é? É o estudo Do mundo grego Ok David de Cala Perguntou se você vai colocar O link do curso Sim Eu vou colocar o link O link do curso Já está aqui Na tela Mas vai ficar também Na descrição Tá bom? O link é esse aqui Que é o link Que já está aqui na tela Tá? Que é Como faço De lives Só que na verdade Vai ser um link Não listado Ou seja Somente os inscritos Vão ter acesso ao link E vai ficar Não listado Ficou um não listado Vocês Vocês têm acesso Vai ficar lá Infinito Vocês vão ter acesso ao curso As 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 videoaulas Vocês vão ter acesso Direto Tem as apresentações E os links Dos PDFs Que vão ser também Devejados para vocês Tá bom? A Laís Ferreira Obrigado A Laís Almeida Obrigado Não sei A todos Um abraço a todos Ok Gente Boa noite Muito obrigado Ok E Até a próxima live Tá? Vamos ver se eu consigo Nesse período agora De novembro e dezembro Fica mais difícil Ter alguns colegas Para ministrar Essas lives Em função das Dos trabalhos Da universidade Tá? Amanda Um abraço a todos Ok? E até a próxima Espero que tenha sido útil Para vocês Essa live Ok? Muito obrigado a todos Muita graça Ao pessoal Ao pessoal da Universidade de Buenos Aires Da Unirio Da UF Da UFPEL Da UERJ Do NEIA Da Unijorge Aos místicos Os esotéricos Que estão presentes também O certificado Vai ficar disponível Após a live Eu faço Eu vou liberando O certificado Até no máximo Meia noite O certificado Está liberado Ok? Um abraço a todos E muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Que estiveram presentes Hoje na live Ok? Obrigado